Olá galera, beleza? Bom, também é para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu estou falando para vocês mais um vídeo relacionado à atualização dos aparelhos da Xiaomi. Dessa vez, a linha que está recebendo o update é da linha Redmi Note 13 4G NFC na versão global e estável. Foi liberado para ele no dia 8 de abril de 2024 uma nova versão que traz a WipeOS 1.0.2.0 de código UNHMIXM e essa atualização está disponível para instalar via recovery e via OTA. Bom, de novidade a gente agrega aqui o novo sistema da Xiaomi, que é o WipeOS, já continuando com o Android 14, com o pacote de segurança já atualizado referente a março de 2024. Lembrando que a Xiaomi mantém sempre essa política de o pacote de atualização ser referente ao mês atrasado em relação ao mês que nós estamos, ou seja, nós estamos em abril, o pacote é de março. Vamos ter aqui a estética vibrante, né? São alterações ali, pequenas alterações que, assim, eu digo que não vai fazer muita... Muita alarde em cima disso, porque não é algo que vai mudar muito a vida do pessoal, né? A gente vai ter novas animações, a estética vibrante e mais algumas coisinhas ali que inspiram no seu uso para tornar a usabilidade do aparelho melhor. Podemos assim dizer. É que vão ter novas animações, novas linguagens de animação, né? Interação dos aplicativos com o sistema e com o seu uso vai ser bem mais intuitivo, né? Ou seja, vai ter um foco em cima dessa parte. A gente vai ter novas cores naturais, vibrações e etc, né? São mais mudanças, entre aspas, estéticas, né? Mais de mudanças relacionadas ao uso que vai ter, né? Você vai usar seu aplicativo, você vai notar que as animações vão estar diferentes. É o... Meio que uma inteligência artificial, entre aspas, né? Vai estar incrementada na... Nessa Warp OS aqui. A gente não vai ter muita alteração da primeira versão para essa. Apenas o pacote de segurança atualizado e repaginação de algumas coisinhas ali. E também correção de algum bug, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!